Pelos séculos dos séculos... Cerca de 200 mil pessoas estiveram hoje no Santuário de Fátima para receber o Papa Francisco. O líder da Igreja Católica chegou à Capelinha das Aparições pouco depois das nove da manhã e entendeu o espaço como um perfeito símbolo do que deve ser a Igreja. A pequena capilla na que nos encontramos é como uma hermosa imagem da Igreja. Acorredora, sem portas, a Igreja não tem portas para que todos possam entrar. É isso. O ter-se rezado pela manhã foi sentido de várias formas pelos peregrinos. É sempre diferente quando ele está presente. Todas as palavras que ele diga têm algum sentido na nossa vida. É uma oportunidade, é um momento muito especial porque é para pedir por uma causa muito importante que é a paz, portanto, nós gostávamos muito de estar aqui. Viemos um grupo grande, trouxe o meu filho também, que viu o Papa pela primeira vez e estamos muito felizes de ter participado. É uma Igreja aberta a todos e também nós devemos estar abertos a todos. Não devemos olhar a raças, a etnias, a idades. Devemos acolher cada um dos nossos irmãos nas suas diferenças. Olha, o Papa só veio concretizar aquilo que nós já sabemos. A Igreja é para todos. Não devemos discriminar ninguém, porque Jesus veio para todos nós, sem distinção de pessoas. O Papa Francisco estará presente esta noite em Lisboa para o penúltimo dia da Jornada Mundial da Juventude. A zona do Parque das Nações está já inundada de jovens que se dirigem a pé para assistir à vigília do Papa no Parque Tejo. A Igreja é para a Igreja é para a Igreja é para a Igreja.